e vamos ver salve quebrada é e aí rapa suave é também sumido nessa palhaçada de motovlog aí né o galera vamos lá deixa eu falar vocês é tão meio aí sem gravar vídeo porque tava esperando chegar o microfone o microfone chegou ontem o moleque microfone no assinou o mesmo fala mesmo é isso aqui parece o microfone do silvio santos uma hora vou mostrar pra vocês o tamanho da espuma dele mano é louco tio o cabeleireiro do ali meu primo ali ó quem quiser cortar o cabelo tá ligado que é nóis e é isso aí mano o trezentona salve cachorro então deixa eu falar por vocês é estou acontecendo aqui na casa da minha namorada ali chegou mais um equipamento tá ligado na minha câmera salve moleque de voa caralho aqui ó soquinho caralho o moleque tá queimado do sol então galera tô descendo ele buscar mão bagulho que acabou de chegar na câmera falou cachorro e outra coisa tem pra falar aí também é o outro gravando vidinho aqui ó selina mulher ali isso mesmo cachorro ou então galera deixa eu falar vocês tomei sem gravar vídeo aí por causa do microfone e tocou o dentinho aqui também da trezentona logo logo ela vai ter um pega eu com ele mano para nós ver essa palhaçada aí e então ele não busca comprar comprei um bagulho também lá pela internet acabou de chegar na casa da minha mina vou até lá buscar que o bagulho é louco olha a trezentona aí aqui ó chave o bagulho também né tio na hora bom deixa eu ver que eu ia falar mas agora eu fiquei meio atrapalhado eu vejo a tramota aqui do meu lado eu já quero tirar pega já mano vamos chamar vem trezentona vamo vem trezento vem sei por hora já maluco mal nem puxei caralho ah meu deus do céu bom galera então os par de caralho também pedindo para fazer vidinho da moto é vidinho de altura vidinho que a moto tem que a moto tem mano calma aí velho que é uma coisa de cada vez tá ligado porque agora vou começar a gravar os vidinhos de novo aí e tem que ser meio devagar tem um salvo para mandar aqui para uma galera lá bom fala deixa eu falar também vou mandar um salve aí só para quem está pedindo salve tá ligado que se for pedir mandar salve para todo mundo que está inscrito no canal ou comenta lá eu tô fudido mano então vamos começar aqui com salve aqui mano vou mandar um salve aí para o paulo sergio é um gordinho moleque de tamaraty tá ligado eu passo lá direto o moleque mexe comigo salve moleque tamo junto em caralho mandar um salve também para o alan rossi falou que vai dar um rolê para o meio do mato comigo aí fazer uma trilha tá ligado é logo logo em moleque é nóis caralho agora dá para nós gravar vou mandar um salve também aí para o zé z felipe godi falou que é meu fã lá também tamo junto cachorro mandar um salve também para o jeff86 moto filmador falou olha o bolo é troca ideia é o moleque foi lá em outra cidade lá sei lá mano da hora os vidinhos do cara também tamo junto cachorro se inscreva no canal lá de jeff dele é enrolei tudo se inscreva no canal do cara lá galera é jeff86 é tem aqui também o gabriel amorim de sapereira salve cachorro você pediu salve aí tamo junto vinicius de carli salve cachorro é nóis moleque tubarão da cg tubarão da cg aí falou que ia vir em casa tomar um café aí até agora não veio não aí o moleque será que vai vir vamos ver salve tubarão tamo junto moleque tá ligado tio vamos ver pedro silva salve pedrão tamo junto moleque Jonas Rodrigues e aí cachorrão suave é os molequinhos é quem tá falando Jonas Rodrigues salve cachorro tamo junto moleque ó Alex Bueno Alex Bueno aí filho do creitão molequinho tem ideia para trocar hein vou no centro lá vem ele os amiguinhos dele lá só vem perguntar coisa do canal pá não sei o que tem tamo junto caralho tá ligado é ls 50 mano o cara é lá de Patos Minas Gerais veio comentar no meu vídeo também veio falar aí que curtiu o bagulho tamo junto moleque já fui aí em Patos tá é meio longinho daqui mas tamo junto um salve para toda a galera de Minas Gerais aí tá ligado e um salve aí para o Luiz Felipe ZL tamo junto moleque tá ligado é galera eu dei a volta de quarteirão aqui porque minha namorada mora aqui tá ligado e o bagulho é louco tio e tem muita gente pedindo grau aí pedindo umas pors de fita é bagulho é louco mano tá ligado que aqui não pudesse calma aí caralho molecadinha olha o grau do gordinha é isso aí gordinho cachorro manda um salve para a galera lá ó vou pintar o baque dele sabadão aí ó vai dar um talento hoje quase que caiu mano então é isso galera salve para Dona Neves aí canal do Bila e tudo a molecada aí e para encerrar esse vidinho aqui vamos dar um grauzinho aqui em primeirinha só para os caras ver em primeira mano o bagulho vem tio tá ligado vamos dar um grauzinho aqui em segunda ó primeira galera galera mano muito confortável o bagulho tio o bagulho é confortável tá ligado e facinho de empinar mano vem em primeira segunda Um cara que manja e chama até em terceira Bele, bele Chama aqui na carreira da minha namorada Salve E é assim que tá, mano Vamos ver se ela vai vir com o bagulho na mão pra mim Mostrar pra vocês o que chegou aí agora E aí, gordinho Nossa, tá cara de sono, mano Manda um salve pra galera lá Pega lá, vou mostrar pra galera que chegou aí Não dá internet, mano Nossa, tem medo de parar a moto aqui, galera, tá ligado? Deixa eu ver quantos minutos já foi essa porra aqui Seis minutos, mano Tá bom Não fiz muita coisa ainda, mano Deixa eu mostrar pra vocês, olha o caixa da brilha ali, mano Dá uma olhada Não sei se tá dando pra vocês verem Outro dia eu levei uma picada do bagulho, o gordinho levou uma picada também Fala aí, gordinho Ainda vai pintar a bicicleta dele esse abadão Deixa eu falar, galera Quem manja mexer em computador e essas porra aí, mano Dá um salve aí no canal e chama no Facebook aí, Bruno Moussa Que eu tô meio apanhando lá, tá ligado? Do programa Sony Vegas lá Não manjo mais editar vídeo, então não tô mais editando Oi amor, tudo bem? Oi É, vem cá, dá um abraço Muito obrigado Ai galera, vamos ver aqui o que chegou Será que é um revólver? Não é Bom galera, chegou uma capinha aqui, ó Já tem uma, chegou uma aí uma Essa daqui deve ser do Paraguai Mas é meio... Mas tá bom Pra que eu comprei outra capinha? Pra nós filmar embaixo da água, cachorro Que a minha aqui é furada, tá ligado? E agora né, vai filmar até embaixo da água Essa palhaçada aqui Firmeza, galera? É? Não sei o que vai colocar o microfone Mas só pra filmar embaixo da água Não precisa de microfone Deixa eu tirar foto, tá ligado? Essas palhaçadas aí Então galera, é isso aí Não se inscrever no canal lá Tamo junto Ó a Landeira aí, ó Fica aqui, ó A cabeça da minha namorada E a Landeira lá Beleza galera Fica com Deus todo mundo aí Tamo junto E até o próximo vídeo Então quem souber aí Do programa Instalar o programa Sony Vegas Instalar certinho lá Porque eu tô tendo uns problemas lá Chama no Facebook aí Bruno Moço Firmeza? É nóis, caralho Até o próximo vídeo aí Falou, tchau, tchau Fui Fala, tchau, gordinho Tchau